Ó, calmaí, a parede vai ser amarelo com azul. Mas o desenho não vai ter o desenho? Etiqueta, como é que a gente pensou alguma coisa? É, 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 é o Beto Ringo. Paula, 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 Paula. Fox. Paula, 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 Paula. Paulo, Leonardo, Hamilton, Tel, Jair, Silvio, Estado do Centro, Daniel. Meu nome é... Meu nome é F... Meu nome é... Meu nome é... Meu nome é Silvio Laureano, certo? Laureino ou não? Meu nome é... Meu nome é Luciana Santos Tecaminis Araújo. Meu nome é... Pablo Lumbino Traveiro Silvio Póvis. естFans Tome flecam E o hão? Romã... É muito engraçado. Cerveja Igor Vitor Paração, cara